Salve, salve galera! Colourpreis na área. Bem-vindo para mais um vídeo, mais um episódio de Unicorn. Estou jogando com o King. Fala galera, bora lá explorar a cidadezona. Ae, eu pensei que ia ter um braço aí mano. Não, é a cidade bitela mano. Cidade bitela da Rússia r$%&%&%&%&%& Bora lá, bora lá King. Vai dar sua serrinha aqui. Ai, mano. Ô, mano, eu mexi numa opção gráfica aqui, King. Que... Ô, mano, a grama ficou mó alta, parça. Op. Você separa... Tipo, tá na sua barriga a grama, mano. Nossa. Ô, sem caô, mano. Os caras que vêm cortar, mano. Então, veio um cara baixo aqui. Ô, galera. No vídeo passado, como vocês viram... Ixi, nossa, mano, que gospe o fogo e o fantasma, mano. Pera aí. Ô, galera, como vocês viram no vídeo passado... Ahn... Tava no modo lua cheia. Só que nós entramos hoje e não estava mais. Nossa, King. Ajeita aí, mano. Hã? Vai lá perto. Cuidado aí. O que, velho, você tá... Eu tô... Eu tô pegando... Eu tô sem nada aqui na mão, mano. O cara do GLLSprod, mano, também? Ele vai te deixar lento, só. Ah, não. Tipo, quando você mata ele. Mas não. Ahn... Vamos... Galera, vamos curar a vida aqui. Pessoal, lembrando que no vídeo passado nós não chegamos a explorar a cidade, né, King? Só ficamos até aqui. Vamos lá. A noite é que é só pros pró. King tá moscando ali, né, já tá entrando em tudo, já. King, já peguei todas as comidas, mano. É. Tá pegando aí. Ah, mano. Sabe que eu sou... Eu não divido, né, parça. Eu sou mesquinho. Ah, você é. Aí você vai ficar sem. Oh, galera, zumbido e pato, mano. Opa. Vamos pegar isso aqui. Ai, pessoal, loja de armas. No vídeo passado nós fomos. Vamos ver se spawnou alguma coisa legal. Eita, pede. Não, até o momento, não. Opa, caixa. Vixi, tô com o inventário cheio, mano. Era isso que eu tava fazendo ali. Dando uma liberada no espaço. É foda, mano. Ah, você tem coisa, né, mano? Tem uma mochilinha. Então, eu já não. Ih, galera, ainda vai ter que achar mochila, mano. Mas aqui não é acha. Aqui acha sussu. Nossa, pior que não tem um slot, mano. Um fuckslot. É, rapaziada. Eu acho que a gente tá próximos a fazer a primeira construção de baú, hein, King. Tem que dar uma liberada, né? Ô, o pessoal tá querendo saber quando que a gente vai construir a base, mano. Vai ser o lugar certo. Logo, logo, hein. Vai ser o lugar certo. A grande casa. Dá pra lançar os baú do carro também, velho. Então, não, né? Vai lançar. Tem que lançar. Porque tá ficando foda, mano. Ih, galera. Será que nesses prédios aqui pode ser que tenha? Ixi, ó. Isso daqui é foda que ele anda logo de lado, mano. E aí, tá na city? Eu morri, mano. Sério? Sério. O que você fez? Tava arrumando inventário e o coisa tava bem dentro da farmácia. Ih! E você veio com essa lanterna aí e chamou a atenção dele. Ô, mas eu tô mal longe, mano, cê? Não, cê tava com a lanterna bem aí. Agora cê tá, porque eu morri. Mas eu tô avando a farmácia. Ah, pode ir pra ir, mas eu não... Eu não entrei na farmácia, mano. Ah, eu tô aqui tentando achar uma... Sem nada, mano. Mochila. Ajuda aqui, dá um real peito. Os caras tá tudo aqui no meu item. Aí, galera. Mais uma morte do King. Sequência, hein, King. Sequência, hein. Episódio passado também morreu, mano. Vem não, parceiro. Vem não. Agora só maldade. Consiguei, mano. Corre, velho. Ah, saí. Eu não sei nada, mano. Já é, pô. Tentei pegar o martelinho. Nossa, rapaziada. Tá ficando um osso, hein, mano. Tá o osso, King, aqui. Não tem mais toque pra nada, mano. Sai da lanterna daqui, mano. Mano, mas a lanterna vai na parede? Sim, mano. Ruizão, hein. Sim, por isso que eu tava arrumando a coisa. E deu certo agora? Agora consegui. Consigo enxergar ele? Uhum. Boa, boa. Não esquece de pegar os químicos, viu, que é importante. Eu não consigo, mano. Tá foda. Vou deixar esse cantinho. Esse pá não tem como fazer uma bolsa, né, mano. Deve ter sim. Será, mano? Não sei. Esse pá. O que eu tô indo até aqui? Tudo mais. Você tá com essa lanterna aqui de novo, mano. Ah, mano. Não tem como saber pra onde eu tô mirando, mano. Vamos lá, vamos lá. O certo, mano. Olha aí, galera. Que foda que esse cara... Ó, achei um colete, mano. Pelo menos. Você já tá vendo colete? Ah, é. Verdade, mano. Mas se pá esse colete é pra ser melhor, mano. É o civil, tá ligado? Será, galera, que é melhor? Acho que não, mano. Acho que é a mesma coisa. Certeza que não dá pra fazer nenhuma bolsa? Tem bastante colete. É até menor. Mano, eu não sei falar pra você. Eu creio muito que não. Mas eu não sei te falar. Ah, é menor, galera. O certo é... Eu achasse uma escola, mano. Nossa, aí seria bom demais, hein. Não dá, mano. Hã? Não dá mesmo. Não dá, né? É, porque o saba não. Não por tanto de item que eu tenho. É, então, mano. Aqui é lógico que tem roupas. Não vai ter. Eu poderia achar uma roupa melhor, né, mano? No caso. Mas eu tô de... A calça, mano. A calça minha é ruim. Acho que aí tem que ter... Nessa cidade deve ter alguma coisa, assim, de polícia, alguma coisa. Provavelmente. Que dá pra se lançar. Sim, sim, provavelmente. Ai, que nem acho. Achei a escola, achei a escola, mano. Achei a escola. Ah, agora já ia. Agora é pra tá, mano. Pra ter. A rapaziada aqui é pra... Pra ter uma bolsa, pelo menos, hein? Nossa, criançada vem sem isso. C criançada vai sem mochila, rapaz. Só tablet, mano. Só tablet. Só tablet. Nossa, só chocolate, mano. Pior. Rapaz, criançada eu teria só ficando gorda. Sem caô, mano. Nossa, mano. Não tem nenhuma. Nossa, achei o negócio de pegar combustível, mas tô sem espaço, mano. Nossa, então, você é com mochila sem espaço, imagina eu, mano. Tem base, né? Tá complicado, tá complicado? Tá, rapaziada. Vai ter que achar mochila, mano. Nossa, em busca da mochila. Só que eu nem consigo ficar pegando nada, mano. Ah, roupa, não. Quer dizer... É que se eu for... É uma coisa. Até maior, a minha até maior. Toda a roupa que eu tô testando é... É inferior, mano. Consegui descartar os negócios aqui. Cara, a gente precisa urgente do... Do quê? Do que conserto o carro. Então, mano. Tem uma mecânica aqui, mas eu nem cheguei, hein, mano. Porque, tipo assim, se tiver eu não vou conseguir pegar, tá ligado? Eu nem cheguei a ir ali, mano. Eu tô com busca, pô. A bolsa. Aqui. Se pá, né, acha? Rapaziada, no próximo episódio, eu acho que nós vamos fazer baú, né, King? Ah, mano. Vamos tentar pegar e fazer uns baú. Dá um upgrade aqui na minha... Skill. Vamos colocar... Cura, galera, que é bom. Curação. Culinária. Sobrevivência. Força. Vitamina. Mais. Mais falta de espaço, tá complicado. Tá, mano. Tá fácil. E aí, você tá fazendo o que mano, tá na busca aí também? Tô na busca... Oxi, de onde você tá indo então? Tá numa casa? Tô... Tô na coisa do posto. Ah, pode crer. Aí eu não posso, depois eu vou no... no... ali na coisa de... de bombeiro. Às vezes tem também. Sim, sim. E olha, mano, tem dois aqui. Negócio de... colete, tá ligado? Eu vou testar, mano, ver qual colete pode ser melhor. Esse daqui, galera, ó, tem 4 por 4. Vamos testando, galera. Esse aqui. 5 por 4. E aí, mano, qual que é melhor? 4 por 4 ou 5 por 3? 4 por 4 ou 5 por 3? 4 por 4, né, mas dá uma a mais. Dá uma a mais. Então esse não. 4 por 4. Ah, galera, tudo igual, mano. Tudo igual, Kingzera. Rapaz, não vai ter nenhum. Nadinha, cara. Uh, achei, rapaziada. Mochilona? Achei, mano. Qual que você achou, mais? Nossa, a azul, mano. A blue e do furbag. Rapaziada, nossa, mano. Que sorte. É muita sorte, mano. Você tá maluco. Olha, rapaziada, o espaço que tenho agora, mano. Não, agora tem muito... Tô cheio, mano. Agora já era. Esquece agora. Só boa, só boa. Né, King? Só boa. Agora com o espaço da... Agora, ó. Só isso aí pegando, pessoal. Eu quero muito o negócio de consertar o carro pra me consertar... Você foi ali no posto, mano? É, eu tô exatamente aqui. E aí? Nada? Ando só uma coisinha no churupa. Olha, rapaziada, a bicicleta ali, mano. Que da hora, mano. Caraca, velho. A calça de acampamento é melhor que a... Oh, é verdade. Eu tô com a de acampamento, mano. As outras aqui, tá. Eu vi. Rapaziada, vamos finalizar esse vídeo aqui pra não ficar... Uh, achei outra bolsa. Outra bolsa, mano. Igual. Você quer bolsa, mano? Não, né? Eu vou. Vai que é maior. Deixa eu chegar aí. Rapaziada, vamos finalizar esse vídeo por aqui. Pra não ficar longo. Segue mais. Próximo vídeo, vamos terminar de explorar a cidade. E partir... Ah, essa aqui é a famosa bitela. A famosa bitela, mano. Dá suas despedidas, King. Valeu, galera. Falou. Pessoal, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.